Om Arunachalaramana Leitura de Diálogos com Shri Ramana Maharishi O devoto perguntou Não é certo que a realização do ser absoluto, ou seja, Brahman Gnana, é quase inalcançável para uma pessoa comum como eu? Bhagwam Shri Ramana foi então em seu socorro Brahman Gnana não é um conhecimento que se adquira, conseguindo-se assim a felicidade O que é necessário é deixar nosso ponto de vista da ignorância O ser que você está tratando de conhecer é realmente você mesmo Sua suposta ignorância causa um sofrimento desnecessário Como na parábola dos dez homens ignorantes que se compadecem pela perda do décimo homem que nunca se perdeu Nesta parábola, os dez homens ignorantes cruzaram um rio Ao chegar do outro lado, quiseram se assegurar de que todos haviam atravessado sem perigo Um deles começou a contar Mas ao acabar, não contou a si mesmo Abre aspas Só vejo nove homens Seguramente perdemos um Quem pode ser? Fecha aspas Contaste corretamente? Perguntou o outro E contou os homens novamente Mas este também contou somente nove E assim todos contaram somente nove Omitindo-se a si mesmos Somos só nove Concordaram Mas quem pode ser aquele que falta? Todo esforço que realizaram para determinar quem era um indivíduo desaparecido Foi inútil Quem quer que seja que se tenha afogado Disse o mais sentimental dos dez O temos perdido Ao dizer isto Começou a chorar E os outros seguiram seu pranto Ao vê-los chorando na margem do rio Um transeunte comovido Inquiriu-o sobre o problema Relataram o sucedido Mencionando que cada vez que contavam Chegavam somente à cifra de nove Ao escutar a história Mas vendo que realmente eram dez E que todos haviam sobrevivido Is disse Conte cada um em ordem Um Dois Três Etc E ao mesmo tempo Lhes darei um golpe Para que saibam que foram incluídos na contagem E não houve repetições Assim Encontraremos o décimo homem que está perdido Os homens Ao escutarem a sugestão Ficaram contentes em saber Que iriam encontrar o companheiro perdido E aceitaram imediatamente E aceitaram imediatamente a ideia do transeunte Essa é a parábola Mas De onde saiu o último homem? Esteve perdido alguma vez? Ao dar-se conta que estava ali Aprenderam realmente algo novo? A razão fundamental de sua preocupação Não foi a perda de um deles Mas sim Sua própria ignorância Ou melhor dizendo A suposição De que um deles estava perdido Assim é o caso com você Realmente não existe causa alguma Para que se sinta miserável e infeliz Você mesmo se impõe limitações Sobre sua natureza real De ser infinito E logo Se lamenta De ser meramente Um ser finito Então Se dedica a uma ou outra prática espiritual Para transcender as limitações não existentes Se a mesma prática espiritual Assume a existência de limitações Como pode ajudar a transcendê-las Portanto lhe digo Conheça que você realmente É o ser puro e infinito Sempre é o Atman E nada mais que o Atman Em consequência Nunca pode ter ignorância do Atman Sua ignorância É meramente imaginária Como a ignorância dos dez homens tontos Sobre a perda do décimo homem E esta ignorância Lhes causou dor Saiba então Que o conhecimento verdadeiro Não cria para você um novo ser Mas unicamente Lhe remove a ignorância A felicidade absoluta A felicidade absoluta Não se soma a sua natureza Mas sim Se revela como sua natureza real Natural Eterna E imperecível A única forma de retirar Se o sofrimento É conhecer e ser o ser Como é possível Que seja inalcançável O devoto tornou Por mais que Bagua nos ensine Não podemos compreender E Bagua respondeu As pessoas sempre dizem Que não podem conhecer Ao ser que abarca tudo Que posso fazer? Até a menor criança diz Eu existo Eu faço Isto é meu Todo mundo entende Enfim Que esta coisa O eu Sempre existe Somente quando este eu Está ali Surge o sentimento De que você é o corpo Ele é Venkana Este é Ramana Etc Para saber Que o que está visível É o ser de si mesmo É necessário Buscar com uma vela? Dizer que não conhecemos O Atma Swarupa A natureza do real A natureza do ser Que não é diferente Do si mesmo Da pessoa É como dizer Não me conheço Não há meta A alcançar Não há nada Para se obter Você é o ser Você sempre existe Não se pode dizer Nada mais do ser Apenas Que só ele existe Ver a Deus Ou ao ser É somente ser o Atman Ser você mesmo Ver é a existência Você é a existência Você sendo o ser Quer saber como alcançar o ser É como um homem Que se encontra em Ramanashram Perguntando Quantos caminhos há Para chegar em Ramanashram E qual é o melhor caminho A única coisa Que necessita É soltar o pensamento Que você é o corpo E todos os pensamentos Sobre objetos externos Ou seja O não ser Assim iluminou O entendimento do devoto Bhagwam Shri Ramana Que possamos começar a contagem Contando a nós mesmos Om Namu Bhagavate Shri Ramana A仕事 A仕事 E a música Obrigado.